Você quer morar no Ipiranga, uma região muito gostosa, pertinho de tudo, quer investir no seu próprio apartamento? Plano 100, seu primeiro apartamento. E traz pra você o Vila Sevilha, aqui no Ipiranga. O endereço é Rua do Manifesto 2623. Tá próximo da Rua das Juntas Provisórias, também da Rua Silva Bueno, e tem um comércio muito farto. Quer saber a infraestrutura? Você tá próximo ao Shopping Plaza Sul, também ao Big Ipermercado, ao Mercado Municipal do Ipiranga, ao McDonald's, e tudo que você precisa é realmente aquele apartamento que você tá esperando aí. Tá esperando uma boa oportunidade? Corre pra cá. Você sabe, o Plano 100 tem ótimas oportunidades pra você. Este aqui é, com certeza, aquele apartamento dos seus sonhos. Você tem um lazer no térreo, com salão de festas, salão de jogos, playground, vestiário pra diaristas, tem guarita, uma área de paisagismo muito bonita, e aqui você encontra dois e três dormitórios com uma vaga de garagem. Olha, o apartamento modelo decorado tá uma graça. Eu tô gravando aqui. Com certeza você vai vir aqui, vai gostar, vai se apaixonar e vai fechar um grande negócio. É só correr, vir visitar. A entrega é em setembro de 2001. E os corretores estão aqui no local pra te atender. Tá todos os dias, das 9h às 19h. O mais importante é que você vai poder financiar 100%, 100% com a Caixa Econômica Federal. Você sabe, com todas as garantias que a Caixa oferece pra você. E pode usar o seu fundo de garantia. Então, olha, corre. Corre, venha visitar, venha negociar. Maiores informações, você vai poder ligar. 37820100. Mas é só passar por aqui, ó. Rua do Manifesto 2623, no Ipiranga. Esse é o Vila Sevilha. Corre pra cá.